O que você mais vê e mais gosta, isto basta para nós. 19 de dezembro, já ultrapassamos a segunda quinzena do mês de dezembro, já estamos muito mais perto do fim do ano do que no dia 1º de janeiro, quando abrimos o programa aqui. Estamos chegando próximo, bem próximo, estamos batendo na trave com relação ao fim de ano de 2017. Foi bom para você, telespectador? Tomara que tenha sido, tomara que você tenha conseguido alcançar todos os seus objetivos, que você tenha sonhado muito e realizado todos os seus sonhos, ou a maioria deles. Se você não conseguiu, eu vou falar isso até o fim do ano, porque eu me enquadro muito nisso, eu sonho muito e eu tento resolver os problemas, a grande maioria a gente tenta resolver, às vezes não resolve, ficam problemas pendentes. Mas aqueles que ficarem, leva para 2018 com foco de resolvê-los, não deixe para trás o seu sonho, não corte, não encerre. Ah, não deu, acabou, vou pensar em outra coisa, vou... Não, conclua. Não deu certo em 2017, vai dar em 2018. Eu tenho certeza absoluta que vai dar. E diga assim, olha, eu posso, eu posso, eu posso, eu posso, não adianta tentarem me derrubar porque vocês não conseguem. É assim, é assim, eu posso, ninguém vai me derrubar. Aquela frase, uma frase que eu falo sempre, gosto, li, não sei mais de quem que é, não sei onde que eu li, faz muito tempo é. Hoje, quando eu levanto, depois das minhas orações, porque eu as faço ao deitar e ao levantar, junto com a T, sempre agradecendo, nunca deixei de pedir ao bom Deus. Estou sempre pedindo, não tem como não pedir, não tem como não pedir. E eu vou pedir para ele, porque eu vou pedir para você, não tem jeito. Eu vou pedir para o Gustavo, que está aqui, vou pedir para o Felipe Dario, para o chefe, eu vou pedir para Deus. Mas eu sempre que posso, estou agradecendo a Deus e quero agradecer sempre também. Mas eu digo, depois das minhas orações, eu digo o seguinte, não me lembro mais onde eu li, de quem que é. Hoje, como todos os dias, vou cada vez melhor. É assim, é assim que você tem que pensar. É assim, é assim. Hoje, como todos os dias, vou cada vez melhor. E você coloca numa plaquinha, na sua mesa, em casa, no seu escritório, no seu carro. Anda fazer uma plaquinha, coloca no painel do carro. Ou anda com a plaquinha no bolso, um papel escrito, escrito, para que você leia sempre e se depare sempre com uma outra coisa que eu vi no hospital Mater Dei. Na oportunidade em que minha mãe estava internada e a gente estava acompanhando, na mesa de um dos diretores do hospital Mater Dei. Isto também passa. Olha que legal. Olha que legal. Você lê, isto também passa. É isso. É assim que a gente tem que pensar. Eu sou bombardeado todo mês. Todo mês eu sou bombardeado. Mas bombardeado para valer. E eu sou que nem bambu. Eu envergo, mas não quebro. Mas é lá em cima. Eu tenho... A Benson tem o apoio dele que está lá em cima. Aquele que está lá em cima. Mas é difícil. É difícil. E eu sei entender. Até aqueles que me bombardeiam. Eu consigo entendê-los. Se eu não conseguisse entender, o que seria deles? O que seria deles? O que seria deles? Então, é o conselho que eu dou para você. Não deu certo tudo aquilo que queria. Não conseguiu tudo aquilo que queria em 2017. Siga em frente. Cabeça erguida. Focado em 2018. Que vai ser muito melhor do que 2017. E olha, apesar do que estão tentando fazer conosco os nossos políticos. Eles querem piorar a nossa vida. Eles querem acabar com a nossa vida. Eles querem acabar com o nosso ano. Sempre. Querem acabar com tudo. Querem sempre piorar. Porque eles querem melhorar a vida deles. O governo atrasa 13º, atrasa salário. Mas o salário do STF está em dia. O salário do Tribunal Regional do Trabalho está em dia. Regional de Eleitoral está em dia. Salário de Deputado está em dia. Salário de Senador está em dia. Salário do Governador está em dia. Todos em dia. E não são salários. São aberrações. São aberrações. Então, gente, é isso que a gente tem que colocar na cabeça. E 2018 está chegando. E você vai ter uma grande oportunidade. Mais uma. Toma vergonha na cara. Porque eu preciso tomar também. E vamos aprender a votar. Vamos aprender a votar. Se você viu que não deu resultado. Se você colocou o seu voto para um amigo seu, para um parente seu, para um conhecido seu, atendendo ao pedido de alguém, e esse voto que você depositou na UNA, ele não surtiu o resultado. O cara chegou lá e não deu resultado. Não vote mais e peça os outros para não votar nele. Não vote mais. Não vote mais. A gente é que tem que acabar com essa corja. A corja que está no poder hoje, nós é que podemos acabar com ela. Só nós. Só nós. A gente só fica reclamando nisso aí. A gente só fica reclamando. Só reclamando. Só chorando. Mas e a atitude que é bom? E a atitude que é bom? Não é a atitude de parar Praça 7, parar Avenida Amazonas, Avenida Afonso Pena, fazendo manifestação. A manifestação é um direito. Mas desde que você não perturbe o direito dos outros. Você bloqueia a Praça 7, Avenida Afonso Pena, fica quatro horas parada, vira um caos a cidade de Belo Horizonte, as ambulâncias não passam, morre gente. No meio do caminho, está tudo errado. Você tem que fazer a sua reclamação, o seu protesto, em um local determinado, e existem vários locais aqui em Belo Horizonte, ou o principal deles, o principal deles nas urnas. O seu protesto nas urnas é o que vai valer. Porque esse protesto de paralisar o trânsito e ficar batendo tambor, batendo pedra, batendo pau, não sei quem, e parando todo mundo, e gritando, aprontando uma gritaria, não vai resolver nada. Não resolve nada. Não resolve absolutamente nada. Ah, vamos bater panela. Faz uma barulhada desgraçada e resolveu alguma coisa? As panelas que você, dona de casa, bateu, resolveu alguma coisa? O que é? Você furou sua panela, amassou sua panela, arranhou sua panela e não resolveu nada. Não resolveu absolutamente nada. A corja está lá e a corja, pelo que eu vi, vai continuar. Vai continuar. Eu estava falando que quem trabalha com futebol não tem domingo e ele só tem o domingo do fim de ano. Os domingos de fim de ano, porque o futebol entra em recesso, entra em férias, passa o mês de dezembro quase todo de férias, só volta na segunda quinzena de janeiro, alguns voltam logo no início de janeiro, com pré-temporadas, não tem o futebol, não tem o jogo. Então você fica mais quieto, fica mais em casa e eu tive chance de ver o programa do Faustão. Nesse domingo, com a T. E a televisão tem uma chamada bonita que ela faz de fim de ano e dessa vez batendo tambores, né? Os artistas batendo tambores naquela música, hoje é um novo dia e tal, tal, tal. É bacana, né? Bacana, mas o Faustão falou uma coisa que eu achei muito legal. O cara está lá, estou com o saco cheio de falar todo ano que é um novo dia. Que novo dia, pô? Que novo dia é esse aí? Hã? Eu estou com o saco cheio. Eu estou cansado de falar que hoje é um novo dia, que não sei o que. E a minha falou mentira. Hã? Hoje é um novo dia. Que novo dia? É igual ontem, que é anteontem, três anteontem, mês passado, o ano passado. Ô, Thales, tem um som na televisão aqui que está dando microfonia. Está dando microfonia. Tem que pegar o controle e abaixar a televisão porque está dando microfonia aqui. Então, hoje não tem um novo dia. Um novo dia. Que novo dia? Está vendo aí o barulho? Que novo dia? Que novo dia é esse, minha gente? Não tem nada disso. Novo dia. Me ajuda aí. Mas é que nós temos que trabalhar para isso. Nós temos que trabalhar para isso. Temos que trabalhar para isso. Para isso. Que realmente a gente tenha um novo dia. Que a gente tenha um novo ano pela frente. Que a gente possa ter a chance aí... Você apagou. Beleza. Tenha a chance de melhorar. O sol está aí. Está vazando em algum lugar. A gente tenha a chance de melhorar sempre. O Thales troca pneu do carro aqui com ele andando. O programa é ao vivo, para constatar. Faltando 20 minutos para o meio-dia. 11 horas e 40 minutos. Faltando 20 minutos para o meio-dia. Na nossa reprise. Faltando 20 minutos para as 23 horas. São 22h40. Faltando 20 minutos para as 23 horas. Depois da nossa reprise de 22h30, está liberado. Pode se mandar. Pode desligar a televisão. Pode mudar de canal. Você está liberado. Você está liberado. Nosso encontro só passa a ser na quinta-feira. Se Deus quiser, ele há de querer. Então, minha gente. Vamos nos focar nisso aí. Que a gente tenha realmente um grande ano de 2018. Mas nós vamos fazer acontecer. A gente pede ajuda a Deus. Ele pode ajudar e ele ajuda sempre. Mas ele não pode fazer por nós. Ele vai nos dar sempre a vara. A vara. A gente vai pescar. Nós vamos pescar. Vamos, então, torcer muito para que tenhamos um grande ano em 2018. Apesar da corja. Apesar da corja. Vamos torcer. Estive acompanhando a festa de posse da nova diretoria do Cruzeiro. Comandada pelo doutor Wagner Pires de Sá. Com seus vice-presidentes. E do Conselho Deliberativo. Com o novo presidente José de Oliveira Costa. O Zé Zé Perrella. Uma festa muito bonita. Muito bonita. Ela recebeu a chancela. Ela recebeu o carimbo do Marco Antônio Laje. O cara é fera. O cara é fera. Muito bonita. E olha, gente. Nós precisamos também dar valor à arte. E o Marco Antônio Laje conseguiu colocar para os convidados. Aqueles que estiveram no evento. O Grupo Corpo. Para se apresentar nesse evento. E foi uma apresentação maravilhosa. Maravilhosa. Eles usaram a camisa do Cruzeiro. Foi uma apresentação sensacional. O Grupo Corpo é fantástico. Ele é fantástico. Fantástico. E engrandeceu a festa do Cruzeiro. Deu muito mais brilho a festa do Cruzeiro. Parabéns ao Marco Antônio Laje. Parabéns à diretoria do Cruzeiro. Parabéns. O Grupo Corpo deu um show, como sempre. Deu um verdadeiro show. Foi uma beleza a apresentação. Uma beleza. E tem muita gente que estava lá que ainda não tinha tido a oportunidade de ver o Grupo Corpo dançando. E ontem a apresentação foi sensacional. Os discursos foram discursos que não foram enfadonhos. Não cansaram. Foram discursos rápidos e objetivos. Como o do presidente do Conselho, que está saindo. O presidente do Conselho que está entrando, o Zé Zé Perrella. O senador Zé Perrella. Fez o discurso dele. O presidente que está entrando, Wagner Pires de Sá, fez um discurso bonito também. E um discurso maravilhoso, na minha opinião. O objetivo que ele teve uma felicidade incrível. Foi do Gilvande Pinho Tavares. O presidente que está deixando o clube. O doutor Gilvande Pinho Tavares. Ele disse, nós estamos num evento. Me lembro muito bem das palavras dele. Nós estamos num evento aqui, onde temos os conselheiros que me ajudaram na minha administração. E que vão seguir. E temos aqueles que vão sair, mas ainda estão aqui. E já temos os conselheiros que estão chegando. Que estão chegando. Então, esse evento de hoje aqui não é nada mais, nada menos, do que uma reunião do Conselho Deliberativo do Cruzeiro. E não tem lugar melhor para eu prestar contas na minha administração. Foi um cara peitudo, inclusive. E é aqui que eu vou prestar contas. Aqui que eu vou prestar contas. E existem notícias. Adoram dizer que o Cruzeiro está devendo 600 milhões de reais. Agora a imprensa baixou um pouco. Baixou até bem. Agora já é 200. Agora já é 200 milhões de reais. Mas aí eu vou explicar para vocês. Nós temos sim uma dívida. Segundo o doutor Gilvande. Temos sim uma dívida para todo mundo. Para o presidente que entra. Para o presidente do conselho que entra. Para os conselheiros que entram. Para aqueles que estão saindo. Para aqueles que vão continuar. E para os convidados. Para os convidados. O Cruzeiro deve 149 milhões de reais. E essa dívida do Cruzeiro está toda ela. Toda ela equalizada. É isso mesmo. Equacionada, não é não? Não é equacionada, não? Equacionada, equalizada. Equalizada é outra história. Obrigado, Felipe. Equacionada. Felipe Dario me lembrou aqui. Equalizada é outra coisa. Toda ela equacionada. Toda ela. Com o Refis, com o Profute. Toda. O Cruzeiro deve 600 mil reais. É o que ele paga todo mês. Para manter o Profute e o Refis. E que o Brasil inteiro paga. Os clubes todos, até o Palmeiras, o Todo-Poderoso, paga. Paga. Então, a dívida do Cruzeiro é de 600 mil reais por mês. Essa é a dívida do Cruzeiro. Ele fez a sua prestação de contas. Falou da sua gestão. Que foram seis anos. Em seis anos ele conquistou dois campeonatos brasileiros seguidos. É o bi de verdade. Porque os outros bi são de mentira. De mentira. Time que ganha o campeonato em 71. Por exemplo, o Atlético. Se ele ganhar em 2018, ele vai falar que é bi. Não vai? Bi campeão brasileiro. Como os outros todos falam. Mas o Cruzeiro é bi de verdade. Porque bi é numa sequência que você fala. É igual o Brasil pentacampeão do mundo. É igual a Itália. É assim. Agora, ele diz. Em seis anos, ganhei dois campeonatos brasileiros. Uma Copa do Brasil. Cheguei a disputar a segunda que eu não ganhei. Eu não ganhei. Ganhei campeonato mineiro. Em seis anos, ele enumerou os títulos que o Cruzeiro ganhou. Em seis anos, ele botou, fez a parceria que veio lá de trás do Zezé Perrella, que entrou. Mas ele efetivou, deu força com a Sada, com o Vitório Medioli, que estava lá no evento. Foi muito aplaudido, inclusive. Porque o Cruzeiro tem uma parceria maravilhosa. E é muito bom para o Cruzeiro. O vôlei do Cruzeiro é vencedor. Em dez anos, tem dezoito títulos, me parece. Dezoito títulos em dez anos. Três campeonatos mundiais. Então, agora o futebol americano, o futebol da bola oval, o Cruzeiro. Então, ele fez uma prestação de contas digna do doutor Gilvan. Com os seus aceclas que estão saindo. Claro que existe aquela... Eu pude sentir, eu pude sentir, como convidado, agradeço mais uma vez o Marco Antônio Laje, ao presidente Wagner Pires de Sá, ao presidente Ivan, ao pessoal do Cruzeiro. Eu estou sempre sendo convidado para esses eventos. E eu senti uma... Principalmente por parte daqueles que estão entrando, Wagner, do Zezé Perrella, uma certa amimosidade com o Gilvan que está saindo. Porque eu sou muito observador. Eu observo muito. Eu gosto muito de pensar coisas que, às vezes, passam despercebidas por outras. Nos discursos do Zezé Perrella e do doutor Wagner, O Gilvan não foi citado, hora nenhuma. Hora nenhuma. E o Gilvan citou os dois o tempo todo no discurso. Desejando sorte aos dois. Dizendo que o Cruzeiro vai estar em boas mãos. Então, parabéns ao presidente Gilvan de Pinho Tavares. Que encerrou o seu ciclo e disse que agora ele volta para a cadeira dele de sócio-torcedor. Já foi ver, inclusive, qual que é. Porque ele sempre esteve ocupando. Volta a ser o torcedor. Porque o Zezé Perrella, no discurso dele, falou uma coisa que o Gilvan concordou. Ser presidente do Cruzeiro. E aí eu acho que é ser presidente de todo o clube grande. Mas ele abordou muito isso aí. Ser presidente do Cruzeiro, porque o evento era do Cruzeiro. Ser presidente do Cruzeiro é uma honra. É o que todo torcedor sonha um dia. É o que todo mundo quer. Mas a partir do momento que você senta naquela cadeira de presidente, você veste a camisa do presidente, aí você vive o seu inferno astral, você vive os seus dias de glória. Porque o Cruzeiro está acostumado a vencer, foi o que eles disseram, mas o Cruzeiro não pode perder. O Zezé Perrella disse que ganhou o campeonato da Copa do Brasil, naquele gol do Erivel. Giovanni, Giovanni. Copa do Brasil, Giovanni, Libertadores, Erivel. Giovanni, Libertadores, Erivel, Copa do Brasil, Giovanni. É, não foi a Copa do Brasil. Agora não lembro se você falou Libertadores ou a Copa do Brasil. Me fugiu aqui. Mais uma dessas. A Copa do Brasil foi o Giovanni. que ele ganhou a Copa, ou a Libertadores, não me lembro, acho que foi a Copa do Brasil mesmo. No domingo seguinte, ele foi para Nova Lima, o Cruzeiro empatou o jogo e levou um copão de urina na cabeça. Um copão de urina na cabeça. Que o presidente tem que ganhar, ele não pode perder. Ele está proibido de perder. Isso é uma sina de todos os presidentes. A festa foi bonita. Parabéns. Parabéns ao Cruzeiro. Começa bem a nova diretoria, organizando um evento da grandeza do Cruzeiro. Digno do Cruzeiro. Muito bonita a festa. Parabéns ao Marco Antônio Laja, ao nosso Marco Antônio Barbosa, a todos que contribuíram com essa festa bonita. E foi num local diferente, viu, Gustavo, chefe, Felipe. Foi num teatro. É, no Teatro Brasil, né. O Sorim, inclusive, que foi o atleta homenageado, com uma facilidade muito grande, muito bem articulada. Também hoje ele é nosso companheiro. E o Sorim é ídolo da torcida do Cruzeiro. Aliás, o discurso do Sorim foi muito bonito também. Foi rápido, foi rápido, rápido e foi eficaz. Porque todo mundo falou de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Ele falou, gente, todo mundo falou de tudo aqui agora. Mas vamos falar um pouquinho dos jogadores. Dos jogadores, aqueles que ganham dentro das quatro linhas. E ele foi muito aplaudido. E o Sorim, ele falou uma coisa certa. É a primeira vez que eu vejo uma diretoria, um evento de um clube, em um palco de um teatro. Em um palco de um teatro. E foi o Cine Teatro Brasil. Você já foi lá depois de... Já, várias vezes. Pois é, ficou muito bom. Excelente. Eu te confesso que é a primeira vez que eu fui. Nós já fui lá várias vezes. Já vi vários shows lá. De um show, inclusive, há um mês atrás, sensacional, do Blues Beatles. Excelente. Então, ficou muito bom. Muito bom. E a central, é central. É fácil chegar. Fácil chegar. Tem ar-condicionado aqui. Ar-condicionado tem tudo. Porque aqui não tem, né? Aqui está... Vou ligar. Putz. Vou ligar. Mas então, o Sorim chamou a atenção para isso e é verdade. O Cruzeiro pegou, procurou um local maravilhoso. Parabéns. Parabéns mesmo. E a gente volta para a nossa realidade. Depois teve um coquetel também muito concorrido. Um coquetel de muita qualidade no salgadinho, na bebida. E todos estavam lá. Encontrei vários amigos, velhos amigos. Vi muita gente que há muito tempo eu não vejo. E que fazem parte da família do Cruzeiro. Então, parabéns ao Cruzeiro. Parabéns. E aqui nós vamos falar também muito ainda do Mundial, que foi o jogo que está muito na nossa memória. A gente falando de Mundial, de clubes aqui. O Tales pode rodar os gols que o Marcelo manda para nós aqui. Vamos falar do América, do Cruzeiro, do Atlético. Nesse oba-oba, nessa indústria da notícia. E vamos tocando o barco. Vamos para frente, porque atrás sempre vem gente. Ok? Pequeninho, pequenininho, pequenininho intervalo comercial. E a gente volta já já. Tchau. E a gente volta já já. E a gente volta já já. E a gente volta já já. A confiança é a maior prova de amor. É a base dos bons relacionamentos. É um laço entre nós e quem amamos. É a segurança que se constrói a cada passo, a cada etapa. Com a Prevenir Assistencial, você pode contar com a segurança dos melhores serviços e planos em qualquer momento da sua vida. Escolha o plano ideal para você e sua família. Ninguém pode medir nosso fanatismo e não pode enxergar a grandeza dos nossos ídolos. Eles nunca entenderão nosso orgulho. Nossa casa é nosso templo. A nossa raça você vê dentro e fora do gramado. Na arquibancada somos mais de 8 milhões. Cantando, vibrando, torcendo, jogando com o time. E juntos, nós somos imbatíveis. Nós somos loucos. Somos cruzeiro. Muito bem, nós estamos de volta com o seu programa, aquele que você mais vê e mais gosta. Isto basta para nós. Eu quero lembrar você que o BMG é o seu, é o nosso banco. Feliz Natal para a família BMG. Feliz Natal e um próspero ano novo para toda a família BMG. BMG. Consignado é lá. Eu quero falar para você de Marieta, a melhor para a sua saúde. Marieta.com.br Agora a Marieta está na era digital. Está na era digital. É o delivery de Marieta. Experimente. Experimente o delivery de Marieta. Faça uma experiência agora e peça o que você quiser. É só você colocar Marieta com dois T's. Marieta com dois T's. Marieta.com.br Vai abrir o site. Maravilhoso. Aí você vai lá em cima do lado direito, em laranja, está o Spoon Rocket. Clique aqui. Você clica, abre o cardápio. Você está vendo alguns dos pratos de Marieta. Abre o cardápio para você e o seu pedido é fácil. É muito fácil. Com o CEP do local que você estiver, o seu nome, o seu cartão, de crédito, você pede na hora. Na hora. E a viagem é uma viagem tranquila. A gente chama de viagem, o frete. Tranquila. Você tem a mesma qualidade do Diamond, do Bega Shop e do Patsavaz, das lojas de Marieta. Com uma grande vantagem. Uma grande vantagem. A promoção. Você não paga o frete. Você não paga a entrega. É de graça. Você não paga. Não paga. Marieta. A melhor para a sua saúde. Marieta.com.br. Marieta com dois T's. Não esqueça disso. Eu quero, aproveitando que nós estamos na praça de alimentação, vou sair um pouco, viu, meu caro Tales. Eu vou pegar o chefe aqui que vem uma caldeirada nessa quinta-feira que você não pode perder. Ali está mariscada, mas é uma caldeirada. É uma caldeirada. Na quinta-feira você não pode perder. Se você já conhece, sabe do que eu estou falando. E para o pessoal não confundir. O chopp dobrado que o chefe anuncia aqui é às segundas-feiras, de 18h às 23h. 18h às 23h. De 6h às 11h. 18h às 23h. Segunda, terça e quarta. Segunda, terça e quarta? Três dias. Três dias. Então, segunda, terça e quarta. Segunda, terça e quarta. Você toma um, imediatamente o seguinte, você não paga. Você toma o terceiro, o quarto você não paga. E assim vai. Até às 23h. Quinta, sexta e sábado, não tem o chopp dobrado. Não tem. Mas tem promoções maravilhosas, pratos sensacionais, frutos do mar. É lá. Não tem nada igual, nem parecido. Nem longe, nem perto, nem lugar nenhum. Tem nada igual. É o chefe Mazzalem. Quando fala de chefe Mazzalem, você pensa em frutos do mar, não tem nada parecido. E quinta-feira, a partir das 18h, né? 19h30. 19h30, vem a caldeirada ao vivo. Ao vivo. Você vai ver preparar. Vai lá, meu amigo. Vai lá. Olha, me parece que tem duas ou três mesas só. 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 Cadê o telefone, chefe? Chefe. Chefe. Assim fica difícil, né? Vamos falar, liga pra lá. Marquês de Valença, 99. Marquês de Valença, 99. E aí, chefe? Daqui a pouquinho eu falo o telefone aqui, Afonso. Eu vou estar lá pra poder receber todos com muito carinho, né? Vamos fazer esse trabalho ao vivo lá. Vamos transmitir pela nossa live no Facebook, né? No Matosalém e Gonzaga. Vamos fazer essa transmissão ao vivo. Conta aí com todos vocês, né? Aquela que não puder estar nessa, lá pro mês de maio, junho, do ano que vem, nós vamos fazer outra. Sempre vai ter alguma coisa. Sempre vai ter alguma coisa especial, né? Vamos fazer uma coisa diferenciada. E o Mr. Crepe tá diferenciado? Diferenciado. Com muito chope, muita gastronomia de frutos do mar. Qual o valor da caldeirada? Tá a R$ 95,00. Com direito à entrada de acarajé à vontade, tá? A caldeirada você mesmo serve. Vou preparar lá. Você vai levantar da sua mesa e vai lá servir à vontade. O que é a caldeirada, chefe? Olha, vai sururu, aratu, ostra de madeira, gorongondé, caranguejo, camarão, polvo, lagosta, lula, entendeu? São muitos produtos do mar. E você serve à vontade? Serve à vontade. Vai servir à vontade. E além de tudo, ainda vou fazer uma cocada preta e branca mista e uma cocada mole, que você vê no final pra você também comer até ficar empapuçado. Cocada preta e branca, chefe? Preta e branca. Você não tem azul e branca, verde e branca? Não, eu sou galo doido, né? Aí tem que servir lá a cocada preta e branca. E tem a tradicional resenha, tem certeza? Com certeza. Vai estar lá. Espero também, viu, a sua presença lá também. Sim, quinta-feira. Vai ser muito importante quinta-feira pra nós. E conto com aqueles que puderem estar. Quem não estiver nessa, que não conseguiu um lugar, na próxima estaremos de portas abertas. Eu comecei na nossa praça de alimentação falando de Marieta, estou falando do Mr. Krabb. Agora eu vou falar também de um local que você, o chefe até recomenda também, de um local que você ontem viu aqui, que é a Dega do Marquês. A Dega do Marquês. A Dega do Marquês, que é na Marquês Valência 99. É o mesmo número do Mr. Krabb. Exatamente. Tem o Mr. Krabb e coladinho a Dega do Marquês. Olha esse risoto aí no prato. Olha esse prato de risoto. Olha que coisa linda. E esse que nós provamos ontem, Alfonso. É esse aí que nós provamos ontem aqui. É, né? Esse é o risoto mineiro. Esse é o risoto mineiro. É o risoto mineiro. Olha que beleza. Olha lá, Gustavo. Olha que bonito aquele prato. Mas você tem todo tipo de risoto. Tem vários sabores de risoto. Você tem todo tipo. O almoço agora. Ele tem um almoço de segunda a sexta. Ele tem um almoço. Um almoço diferenciado também. Um almoço que você pode chegar. Você vai gostar. E vai voltar. Um preço muito popular, viu, Alfonso? 14,90. Falei aqui. 14,90. Preço popularíssimo. O Eduardo Monteiro com o chefe Alberto Falcone e toda a equipe. Eles estão à sua espera. Está lá o Marquês de Valença. Marquês de Valença. A Dega do Marquês. A Dega do Marquês. Do Marquês. Na Marquês de Valença, 99. Marquês de Valença, 99. A Dega do Marquês. A Dega do Marquês. E sexta, quinta, sexta e sábado, ele funciona à noite também com cardápio variado. Além do risoto, tem um cardápio variado. Então você tem o Mr. Crepe, tem a Dega do Marquês ali que você senta. Não precisa sair dali. Não precisa sair dali, ok? É sensacional. Um abraço para o Eduardo, para o Falcone e para toda a equipe, ok? Eu quero também abraçar agora o pessoal de Silvio's Advocacia, o doutor Adriano. Agora também com a Advocacia Empresarial. Feliz Natal e um próspero ano novo para toda a equipe de Silvio's Advocacia. Um Feliz Natal também, um próspero ano novo para o Centro Automotivo, novo de novo. É o seu carro literalmente novo de novo. Chiquinho, Renato e toda a equipe, vocês tenham um 2018 maravilhoso. Um Feliz Natal também para a Rede Gutierrez de Drogaria, que é a farmácia popular, aceita cartão do Ipseng. E no genérico é show de bola. Feliz Natal para todos vocês, 2018. Sensacional. Sensacional. Eu quero também desejar um Feliz Natal para o Padre Lucas Almeida, Darcy, nessas viagens maravilhosas. Agora para a África do Sul, em janeiro. E no mês de agosto, para quem não conhece o Leste Europeu, já está programada uma viagem ao Leste Europeu. Estou nessa, com a T. 342-600-69, 342-600-69, 342-600-69, 342-600-69. Um grande abraço também ao meu amigo Danilo, do Poço São Pedro. O Poço São Pedro fica na Niquelina, 918, segurança total, aberto 24 horas. Tem um posto da Polícia Militar aberto lá 24 horas, então não tem nenhum problema com relação à segurança. E a gasolina melhor do Brasil, a aditivada melhor do Brasil, é a DT Clean, na bomba, com o melhor preço do Brasil. E você leva também a água mineral em galo e garapé. Leva para a sua casa, sua fazenda, seu sítio, leva para onde você quiser, com o melhor preço, em gá ou em garapé. E do mesmo grupo, lá em Pioí, tem o posto Funil, que tem um queijinho artesanal maravilhoso, com a mesma DT Clean à sua espera. Você que vai para aquelas paragens, para aquele lado de lá, abasteça o carro em Pioí, no posto Funil, do meu amigo Danilo. Feliz Natal para o Danilo e toda a equipe em Belo Horizonte e também em Pioí, em um 2018 sensacional para vocês. Eu quero também abraçar o Antônio e o Leandro, da fábrica de móveis acércitos, móveis hospitalares, para vender ou alugar 33731133. E você também, Antônio, tenha um Feliz Natal para a família, um próspero ano novo para o Leandro também, ok? E você está com problema de multa de automóvel, que você acha que é indevida, não cometeu o erro, a infração, está perdendo a carteira, muitos pontos na carteira. Olha, pode te ajudar muito o escritório de Direito de Trânsito. Direito de Trânsito, Góes e Silveira, Direito de Trânsito. Góes e Silveira, Direito de Trânsito. 3222-6755. 3222-6755. Vá lá, faça uma visita ao Dr. Sérgio e ao Dr. Robson. Sérgio e Robson, Direito de Trânsito. Você não pode deixar de consultá-los. Góes e Silveira. Repetindo, 3222-6755. Vá amenizar o seu problema com o trânsito. Problema de carteira, pontos na carteira e multas, ok? 3222-6755. Gustavo, novidades americanas? As novidades são velhas, né, Afonso? Só novidade velha? É, não tem muita novidade. O Ameca, na verdade, está tentando. Primeiro, está fazendo as renovações de contrato, de quem entende, quem o grupo entendeu que tem que ficar. E aí, o meu cabelo está esquisito. Que aí vai o... Já renovou com o Renan Oliveira, já renovou com os goleiros, né? Está todo mundo em dia. Agora, falta o Nuan, falta o Norberto e o Giovani. Desfez do Hernandes, que eu não queria. E tem alguns boatos aí, como a América está atrás do Márcio Araújo, aquele que está no Flamengo, que foi do Atlético. Está atrás do Rafael Moura, falam em Walter, falam em Kleber. Enfim, muito nome falando. Que eu sei que o Ameca está tentando. É o Oswaldo, realmente, aquele que estava no esporte, que foi de São Paulo, que é um bom jogador. Se realmente concretizar, vai ser uma excelente contratação. Então, contratou o Ailon, que jogou no Inter, né? Que é um rapaz... Eu não me lembro desse cara. É um bom jogador, é um bom jogador, é velocista. Enfim, está a passos aí. Porque é difícil, né, Afonso? O orçamento é baixo, o país está numa crise da nada. O orçamento é mais ou menos parecido com o do Real Madrid? É, mais ou menos com o do Real Madrid. Então, a gente não tem essa condição agora de fazer contratações grandes. Mas o América vai se reforçar. Eu acho só o fato de manter os jogadores, a manutenção de alguns, e trazer alguns jogadores pontuais agora, isso já é muito interessante. Tenho certeza que o América vai fazer um grupo forte. A confirmação da vaga para as oitavas de final lá da Copa do Brasil, isso é importantíssimo para o América. Eu estou brincando com meus amigos agora, que eu falo que o América, faltam oito jogos para o América e para o Libertadores 2019. É, mas é verdade. E é verdade, né? É verdade. O Cruzeiro ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Copa do Brasil de fato e de direito. Ele começou na primeira rodada. Na primeira rodada. Na primeira rodada. E o América tem feito isso ao longo dos anos. Ao longo dos anos. É a primeira vez que o América vai entrar lá na frente. Agora o Atlético vai nesse calvário aí. Vai começar com o Atlético do Acre, depois tem o Tiradentes, não sei das quantas. É um negócio complicado. Vai lá naquele campo que o América jogou e estava todo... É um negócio complicado. É um negócio complicado. E isso é o Brasil. Mas faz parte e tal. Então, o América esse ano vai entrar na frente. E isso é muito importante. A gente tem certeza que com isso também o time vai fazer... O Salun, né? Que vai tocar o futebol. Vai fazer um time competitivo. Porque sabe que uma passagem de fase já lá na frente, isso dá muito dinheiro. E o que o América precisa de arrecadar para conseguir pagar aí os compromissos do ano. Então, eu tenho essa esperança boa que vai fazer um bom time. A calmaria no América, a calmaria que eu digo, o clima está muito bom, os vários grupos estão se entendendo. Então, eu acho que está tranquilo isso aí. Toma posse no início do ano, mas já está trabalhando, já está renovando, manteve o Anderson. Eu acho que o América está no caminho certo, Afonso. Acho que as coisas vão dar certo, sim. Tem que ter um pouquinho de paciência, porque não é fácil contratar o mercado da bola. E você vê que não tem muita gente fazendo movimento mesmo, não. Você vê que o Cruzeiro também está tentando esse Bruno Silva. Não tem jeito. Tem que ter criatividade agora. O Atlético também está aí tentando. O Cruzeiro é um caso diferente, Gustavo. O Felipe e o chefe vão falar já já. O Cruzeiro terminou com um bom elenco e com um bom time. São duas ou três contratações. Não tem grandes movimentações. Você não vê o Flamengo falando em grandes... Ah, está falando o Fred agora. Está falando isso aí também. Você não ouviu falar lá de dentro. A imprensa está movimentando isso. Aí você não vê o Vasco fazendo nada. E no Comelas não é o Marco Antônio que tem que falar. Não é o Alexandre que tem que falar, não. O Alexandre Marquinhos tem que falar, a Leila. É a Leila. Então, assim, é um negócio... Está difícil contratar. Então, só de manter o que deu certo, né? Está conseguindo manter o que deu certo. E trazer um, dois, três ali, eu acho que a coisa vai andar. O time está certinho. A torcida tem que apoiar. Ano que vem vai ser um ano complicado com a América. Mas um ano importantíssimo, que é um ano de manutenção na Série A. Tenho certeza que se a América conseguir manter essa vaga aí, ano que vem, para 2019, estar na Série A de novo, ele vai fazer uma coisa mais competitiva, um time melhor. E aí a gente, quem sabe, consegue trilhar muitos anos aí na Série A, que é o lugar na América, é a Série A. Oi, estou bem. Deixa eu pegar para lá. Só para falar para o Felipe. Ô, Felipe, quem que mandou um abraço aí? Pediu para dar um abraço? Ô, Júlio. Falou que é amigo do seu irmão, Fábio. Ô, Júlio, grande abraço para você. O Júlio é amigo do meu irmão, Fábio. Eu não conheço o Júlio, então não estou ligando o nome à pessoa. Mas por ser amigo do meu irmão, é lá em casa. As pessoas lá foram excelentes, bem criadas, muito bem criadas lá. E todo mundo é americano. Boa. Nível espontânea pressão. Nível espontânea pressão. Meu pai me deu... Papai deu escolha a todos. Vocês têm três times, três times, né, que vocês escolham. O juvenil do América, o junho do América e o profissional do América. Felipe Dario, tudo bem, Felipe? Tudo bom, Afonso? Satisfação estar aqui com o Gustavo, com o nosso chefe. Você está sentado na cadeira do Almir aí, hein? É, rapaz. E essa cadeira deve ter falado, ô, que maravilha. Obrigado. A cadeira está agradecendo. Porque sentou o Felipe muito mais leve do que o Almir. O Almir, além de sentar com aquele corpanzil dele, o que ele tem de pecado pesa muito mais. E é muito mais sobra do que o Almir também, né? Vai meu abraço, hein, Almir. Felipe fala bem menos besteira do que o Almir. Vou tentar aqui falar algumas coisas, representar o Atlético, o Almir, né? Mas representar preocupado, Afonso. Eu acho que é o seguinte, o atleticano hoje... Mas eu fiz uma troca, desculpe, quem senta aí, é normalmente... O Flávio Carvalho. O Flávio Carvalho. O meu amigo Jota Ferrari, que vai voltar, se Deus quiser. E o Flávio Carvalho, o Eduardo Silva, o Almir, senta onde está o Matos Aleio. Ah, sim. O peso não difere muito. Não difere, não. Vamos lá, Felipe. Mas o Atlético não está preocupado porque, diferente dos últimos anos, o Atlético não tem feito loucuras. Não digo loucuras, não tem feito contratações. Você gosta do Eric? Eric surgiu bem no Goiás. Uma grande aposta nacional. É verdade. É, foi disputado. Mas não tem chance de virar um Clayton? Bom, deixa eu te falar, Afonso. Foi disputado pelas grandes equipes do país. Chegou no Palmeiras, só que ontem eu estava vendo o seu programa, Afonso. E eu vou pegar uma fala... O nosso programa. O nosso programa. E eu vou pegar uma fala, se ele me permite, mandar um abraço para o Eduardo. Para o Eduardo, o Panze. Panze, o nosso Eduardo Panze. Meu garoto. Isso. Você falar que o cara não foi bem no Palmeiras é muito relativo. Porque o Palmeiras hoje tem um caminhão de jogadores. Então, o elenco do Palmeiras deve ser o maior elenco do país. Ele até usa um sistema diferente para identificar isso, o Panze. Ele fala que o Palmeiras fala assim, eu quero aquele brinquedo ali, ó. Aí usa o brinquedo 10. Ah, não quer mais não. Joga fora. Eles trazem eu. Compre outro. Compre outro. Ele não usa mais 10. Ah, não quero esse não. Compre outro. É igual o menino mimado. É igual aquele menino mimado de pai milionário, né? Vai jogando fora. Ele contrata para os outros não contratarem. É verdade. Ou então é inflação no mercado, né, Xander? Com certeza. Depois empresta. É. Então, eu acho que agora é apostas. Porque ninguém tem dinheiro. Samuel Xavier, você gosta? Samuel Xavier surgiu bem no esporte. Só que a última passagem dele no esporte, o último ano dele no esporte não foi muito bom. Se a pessoa está querendo comparar ele com o Marcos Rocha, é uma estrada de diferença. Não, não tem jeito. É uma estrada de diferença. É, o Madrid com o Grêmio. Provavelmente. E tem um porém. O Samuel Xavier, assim como o Marcos Rocha, não marca. Se alguém está esperando o Xavier... Mas o Marcos Rocha marca gol. Marca gol. O Xavier fica mais ou menos no meio do caminho. Quando ele surgiu, ele tinha a característica do Marcos Rocha. De subir. Ainda era mais marcador do que o Marcos Rocha, mas subia muito. Agora, tal negócio, né, chefe? A fase do esporte não foi boa. Então, o jogador joga de acordo. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo que está aí na mídia, está na boca do povo, que todo mundo está falando. O tal de Pablo parece como o maior zagueiro do país. Só que jogava num time estruturado. Né? Eu não estou nem questionando a qualidade dele. Eu até acho ele um bom zagueiro. O maior zagueiro do país chama Jeromeu. Joga muito. Sim. Mas eu digo, Afonso, é porque o Pablo agora está sem clube. E parece que é a resolução de todos os problemas de todos os clubes do país. E o Roger Guedes? O Roger Guedes é um craque. O Roger Guedes chega para ser titular. Esse é um craque menos, né? Ele é um bom jogador. É. É um bom jogador, bediano. Também todo mundo, né, chefe? Dá três chutinhos na bola e tem essa... Fala aí de três jogadores que o Atlético está focado. Igual o Roger Guedes. Isso aí, o Atlético tem uns dois, três, dá o dispensado. Ah, não. Fred não sai, Marcos Rocha não sai. O Roger Guedes, chefe, dessas contratações do Atlético, possíveis contratações, ele é o melhor. Ele é o melhor de fato. Tem lápis, igual o Cazares também tem. O Cazares, para mim, é um puta jogador. É craque. Só que... Em um momento. Único. Mas é isso. E aí é especulação, né, Afonso? É aquilo que você fala em indústria da notícia mesmo. Igual fala-se no Zagueiro do Colom de Santa Fé. Lembrando o quê? O Colom está para a Argentina, assim como, com todo respeito, Figueirense, Goiás, Havaí, está para o futebol brasileiro. Então vamos com calma quando vai analisar o jogador de Colom, Tchacarita Júnior, enfim, Banfield. Não que não possa ter jogador extraordinário, porque isso aí brota. É a mesma coisa se ela pegar também o Albacete, o Almeria, o Sevilha, eles contratam porque tem dinheiro. Agora, se você buscar jogador lá, se não for o jogador que eles contrataram aqui, não vai não. É complicado. É espanhol. É complicado. E outra coisa, desculpa, Afonso, só para me terminar, vamos parar de achar que o mercado sul-americano é a resolução de todos os problemas. Porque tirando o nível do campeonato argentino, os outros campeonatos aqui em torno da América do Sul é muito fraco. Pega o Uruguai, que só põe nacional e penharol todo ano na Copa Libertadores. Pois é, isso também é muito relativo. Você pegar o campeonato asiático, o que acontece? O africano, o que acontece? O árabe, o que acontece? Aí você pega o europeu. Eu estou cansado de falar isso aqui. Estou cansado de falar. Não tem campeonato regional lá. Só tem nacional. Não existem os campeonatos regionais. Só o campeonato nacional. Só o nacional. Só o nacional. E se você tirar os estrangeiros dos times da Europa, eles acabam, vai tudo para o buraco. Chefe, nova diretoria. Especulações. O Bruno. Quem mais? Quem mais? Deixa eu começar o inverso aqui. Só um minutinho. Até porque eu preciso mandar um abraço para a dona Maria Helena, Cristina e Paulo do Planalto, atleticano. Viva sempre lá conosco. Mas eu quero dar um pitaco no Gustavo aí. E mandando esse recado direto para o Marcelo Araújo. Porque o ano atrasado, quando todo mundo falava que o América fez um desmanche, eu falei aqui no programa, o que o América tinha feito simplesmente era os jogadores que não podiam segurar. Tinha como segurar. Como aconteceu com o Cruzeiro. Entendeu? Também em 2014. Daquele time campeão. Agora em 2015, o América, como todo mundo, inclusive para o Sr. Felipe que vale também, crítico ferrenho do América, né? Só vê o América para baixo, não consegue ver para cima. Então, Flávio Carvalho também, cujo eu estou aqui hoje substituindo, né? Vai para ele também. O América esse ano está falando só em jogadores da Série A. Você está substituindo o Flávio. Isso aí. Então, o América hoje só fala em jogadores. Pode não estar no topo e na elite. Entendeu? Mas é o que eu venho falando. O trabalho do América foi progressivo. Entendeu? E hoje está colhendo os frutos do que plantou nos últimos dois anos. Que para mim foi um trabalho feito com muita seriedade. Ponto. Concordo com você. Você está substituindo o Flávio, mas com muito mais competência nesse aspecto. Obrigado, Gustavo. E hoje eu gostaria que o nosso telespectador gravasse bem o nome. Que eu vou fugir um pouquinho do assunto aqui. Chama Emir Sader. Emir Sader. Eu não vou falar de que assunto que é, mas quem está acompanhando as redes sociais está bombando para todo lado e sabe. Calma, o que é? Vou falar. Calma, chefe. O telespectador tem que saber. Emir Sader. Não é todo mundo que fica... É o camarada que conseguiu... Não é todo mundo que não tem o que fazer. Conseguiu bater um recorde. Conseguiu bater um recorde. Você quer dizer que eu tenho tempo? Eu estou... Você quer dizer que eu não tenho outra coisa para poder fazer. Não é todo mundo que não tem o que fazer e fica lá. Não, mas quem acompanha as redes sociais sabe do que eu estou falando. Ele conseguiu ler um processo, 250 mil páginas, em seis dias. Isso quer dizer que são duas mil páginas por dia, em seis dias. Ele sem dormir nenhum dia para poder fazer uma conclusão. Então, ele deveria estar com o nome do Guinness. Ah, o que que ele fez? O que ele concluiu? O que ele concluiu? Concluiu o processo. Com seis mil páginas em seis dias. Ele leu? Leu o processo em seis mil páginas. Oi? Pelo menos é o que eu estou dizendo. Então vai aí. Vai para o Guinness, meu filho. Vai para o Guinness, que você é gente. Ele leu e daí? Eu nem dormi. E daí? Ele leu duas mil páginas por hora. E o que que aconteceu? Isso aí, isso aí eu já vou achar que você estava indo bem. Mas é o seguinte. Não, eu só quero deixar esse... Não, eu acho que o Emissade, ele é o revisor, não é isso? É. Do processo contra o Lula. Então, assim, o que eu acho... Eu não sei, eu não sou advogado, não sei como é que funciona o trânsito na justiça. Ele está ironizando. Como é que essas coisas funcionam. Você quer dizer que ele está ironizando? Não, eu estou mesmo. Porque o principal lá, o relator, deu o voto dele já. E passa para o revisor. Gustavo, você já está dentro do meu tempo. Vai ver a explicação, não. Você já está dentro do meu tempo. Não, eu não sei se o revisor vai fazer a coisa... Mas você não sentiu que ele está ironizando, não? Claro que eu estou. Ele está achando errado aí. Não, é totalmente errado. E eu rebati em cima da ironia dele. Gente, o Lula já devia ter condersido, condersido, há muito tempo. A gente já estava sendo preso. Ele junto com a Aécio, com essa turma toda, todo mundo tinha que estar preso. Ninguém aguenta mais isso não, gente. Então, parabéns. Parar de defender bandido. Foram duas mil páginas por dia. Maravilha. Tomara que prenda mesmo. Tem que prender todo mundo. Inclusive, tinha uma página que ele tirava vírgula, botava o ponto. Corrigia, inclusive. Então, assim, dia... Eu trabalho honestamente. Estou sendo roubado por essa turma também. Vai, esse pessoal para o inferno. Ah, mas você é culpado também. Todos eles vão lá. Ontem foi reunião de pós-PT, PMDB, BDB, tudo que é P pode ir embora. Você também é culpado. Não, posso ser, mas eu quero tomar um preso. Agora você vai corrigir, né? Estou de saco cheio. Você agora vai corrigir. Vou, não vou botar em ninguém. Estou de saco cheio desse trem. Ah, certo? Está igual a Faustão? Vamos lá, vamos lá, chefe. Mas ontem foi a posse da nova diretoria do Cruzeiro, né? E eu não estive presente, estava trabalhando lá no Ministro da Curebe, mas pude acompanhar... Você quer dizer que os que foram lá não estavam trabalhando? O senhor está vendo aí como é que o senhor é? Mas eu estava acompanhando aqui, ó, pela... É por isso que eu tenho tempo, né? Eu estava acompanhando, porque eu fico trabalhando, mas a live aqui está ao vivo, né? Pelas redes sociais. Pelas redes sociais. Não, não antissociais. Antissociais. Pelas redes sociais. E belíssima festa, todos estão de parabéns. Agora, Afonso, ficou nítido a divisão que existe no Cruzeiro. Muitos conselheiros... Ela existe. Existe. Muitos conselheiros, inclusive eu recebi aqui no Facebook, no e-mail, não compareceram na festa do Cruzeiro ontem, entendeu? Muita gente deixou de ir. A divisão ficou nítida. Perdeu aquilo que foi, não foi, perdeu. Perdeu a festa, né? Porque tem que entender que o Cruzeiro é uma instituição. Eles não são nomes que são passageiros, como passou. Também não cabia mais gente, não. Entendeu? Porque a torcida também estava lá, né? A parte da torcida também estava lá. Só tinha convidado. Não, tinha parte da torcida também. Não, só convidado. Tá, convidado, mas a parte da torcida... Estava lá porque eu estava vindo ao vivo. Não sei se eu não sinto a convidado. Eu estava vindo ao vivo. Se convidaram, eu não sei. Porque a torcida é um outro caso que é de polícia. Tanto do Rio de Janeiro que em Belo Horizonte. Não, mas lá eu fui... Tem que ter muito cuidado para poder lidar com isso. Eu fui e só tinha convidado. Eu não vi ninguém que fala assim, eu sou um torcedor do Cruzeiro que não sou... Não, tudo que estava lá foi um torcedor. Não, peraí. Que não tenha sido convidado. Convidado. Mas de qualquer forma, ficou nisso da divisão. Olha, não dá hoje, Gustavo e Afonso e Felipe, não dá para você entender, entendeu? Com quem eu convivi nos últimos seis anos com mais intensidade foi com o Gilvão. Se eu fosse escolher uma pessoa para dar hoje uma credibilidade, eu daria para o Gilvão. Entendeu? Pelo que ele falou no discurso dele lá. Não, todos fizeram um bom discurso. Todos fizeram um bom discurso. Mas são discursos encontrados em questão de dívida, em questão do que o Cruzeiro está devendo, em questão das negociações de jogadores que estão em outros clubes sendo pagos pelo Cruzeiro. Quer dizer, há muita controvérsia. Isso não é bom para a instituição Cruzeiro Esporte Clube. Entendeu? Na minha opinião, Gustavo, roupa suja tem que se lavar em casa. Mas vamos deixar esse lado. O Wagner vai assumir. Vai assumir. O Gilvão saiu. Que faça um bom trabalho. Que faça um bom trabalho. Que o Perrella também faça um bom trabalho no seu novo retorno ao Cruzeiro, né? Porque ele foi... Novo presidente do Conselho. Novo presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, para poder fiscalizar as contas, né? Ontem eu revi o Alvimar. Uma gente boa. Vai ver um abraço. Faz tempo que eu não vejo. Gostaria até que ele estivesse lá no Mr. Club na quinta-feira. Não sei se vai ser possível. Mas, de qualquer forma, Fonte, quero dizer o seguinte. Ficou nítida. O Reni estava lá. A Reni estava. Ele nem pode falar. É o Conselheiro Nato. Mas o Cruzeiro, o Gilvão, só o fato de ele não esperar o final da festa, né? Não. Ele ficou até o final da solenidade. Da solenidade. Até o final da solenidade. Mas depois tem a compraternização, tem o bate-papo, entendeu? Ele tinha outros compromissos. O governador não foi, porque tinha outros compromissos. Ele ficou até o final, o encerramento. Quando encerrou o evento, a posse, quando foi dado por encerrado, aí passou ao coquetel, ele não podia ficar... E o Perrella, em alto estilo, como não pode deixar, como o Perrella sempre faz, né? Ele aproveitou a oportunidade que serve para dar aquela cutucada no Atlético, né? Ele não perdeu a oportunidade em momento nenhum. Não, eu não lembro da cutucada. Porque ele falou que deixou... Eu estava vendo ao vivo lá, né? Então ele deixou... Teve o último ano dele no Cruzeiro, quase foi rebaixado, né? Ele falou que o Cruzeiro foi para a Libertadores, deixou de perder o título dentro de casa, para a Libertadores, né? Isso foi nítido. E em seis meses, que ele também foi o responsável, porque ele desmontou aquele time, em seis meses o Cruzeiro foi quase para a segunda divisão. E ele falou que mesmo cometendo alguns erros e não dando tudo muito certo, o Cruzeiro... A título do Cruzeiro comemora como quase um título até hoje, de agulhada de seis a um, que foi no encerramento do último mandato dele como presidente do Cruzeiro, né? E ele está aí, o Perreiro tem limba fiada. E o Calil não está no Atlético. Eu não conheço o Câmara. Você é de Câmara que está chegando no Atlético. Mas eu gosto, eu particularmente, Matusalém, eu gosto dessa convenção de presidentes que não deixa a notícia passar de um dia para o outro. Entendeu? Falou de lá, recebe de cá. Falou de cá, recebe de lá. Não no sentido pejorativo de diminuir qualquer clube ou de provocar a torcida a levar à violência. Mas no sentido de manter o clássico, que é o maior clássico de Minas Gerais, né? Hoje, como eu estou substituindo o Flávio, eu posso dizer que talvez hoje seja o Cruzeiro e a América, não sei. O que você acha, Gustavo? Porque a maior torcida que teve... Eu quero acreditar. Não foi do América? Foi do América a maior que teve. Provado, né? Eu também acho. Provado pelos números. Então, eu gosto desse negócio, entendeu? Eu mexo daqui, mexo com o treino e dali. Você está querendo nem tocar aqui do meu lado, né? Porque isso instiga o futebol brasileiro, o futebol mineiro, entendeu? A gente tem que parar com essa palhaçada que tudo é violência, que tudo é discórdia, que tudo é briga, que tudo é feito no tiro, na fata, não. Aquela coisa que aconteceu no Rio de Janeiro, né, Gustavo? É loucura. O negócio tem que ser levado tudo na democracia, na paz, naquela boa... no bom papo, na prosa de boteco, entendeu? Isso é o que os dirigentes e também os torcedores têm que entender. Então, parabéns, Silvio Cruzeiro. Espero que o Perrella volta e faça uma boa administração. Aliás, ontem eu tive a chance de rever também, há muito tempo que eu não tinha contato, a esposa do Wagner Pires de Sá, que foi minha vizinha, os dois filhos dele, os dois filhos dele e a nora dele, que estavam lá. Eu morei no prédio que ele morou durante oito anos ali na passinha. Eu, ontem, Afonso, eu estive na festa de fim de ano da turma lá que a gente frequenta na segunda-feira, que a turma do... tem o Colégio Arnaldo, o pessoal lá do Chope da Fábrica, da província de Salerno, que você conhece o pessoal do Peluso. E aí eles fazem, a gente faz uma festa de fim de ano lá na casa do Remo, do Remo, do Afonso, né, da Mama, que não está mais entre a gente, a Dona Nela, e foi a festa lá ontem. E pra surpresa da gente, que o Ivan Drummond estava lá, o Arnaldo Viana, que são companheiros de imprensa e tal, eles levaram lá, o Ivan levou, como convidado, o Evaldo. Evaldo? Evaldo. Afonso, eu vou te falar uma coisa. Natal, Tostão, Evaldo e Hilton Oliveira. Eu, eu... Dirceu Lopes e Hilton Oliveira. Eu contrataria o Evaldo pro lugar do Renan Oliveira. Mais rápido ele é. Sinceramente, ele é mais rápido, ele corre mais que o Renan. Tanta vida você é contra o Renan, né? Ele está com 72 anos de idade, mas ele está fininho, Afonso. Evaldo, gente boa. Fininho. Gente boa, bom de conversa. Meu amigo Zé Augusto, que é Dona do Chope da Fábrica, veio conversar com ele, com o Zé, sempre foi o Fluminense. Foram relembrar o time de 64. Você fala com a boca tão cheia, por que você não traz ele pra cá? Vou trazer. O time de 64. O time de 64, que o Fluminense, que foi campeão, o Evaldo estava lá, lembrado do time. Muito bacana. Um abraço pro Evaldo. Foi, eu conheci ontem, uma conversa muito boa. Frosa boa. E nas as especulações aí, continua vários nomes, né, Afonso, sendo falado aí pela diretoria do Cruzeiro. Nenhum confirmado pelo Wagner, né? Nenhum foi nome confirmado, mas a imprensa sabe. E os empresários... O presidente está viajando amanhã, amanhã para o Paraguai. A novela Bruno Silva continua, né? Porque a data de pagamento, se é dia 4, se é dia 10, ainda não saiu. Ainda não foi concretizado, mas sabe que o Bruno Silva... E o Edilson, ele não desmentiu, nem... Nem confirmou, nem... Agora, eu ouvi... Aí é o teu negócio, né, chefe? Especulação é complicada, porque... Desculpa entrar no seu comentário. O Edilson tem proposta pra ir pra fora, pra ir pra Europa. Como também o time do Grêmio foi todo valorizado, né? Verdade. Mas a informação que eu tenho é que tem investidor pra poder trazê-lo, né? Ou ele ou o Rafinha, né? Eu acho que a diretoria do Wagner tá trabalhando aí, junto com o Marcelo e o Jean. Mas pelo que eu ouvi, com relação ao Edilson, acho que tá não, viu? Aí é brincar, viu? Salário de 450 mil... É muito. Multa de 3 milhões e mais 3 milhões na mão. Eu acho que o Grêmio não perde ninguém pra cá, pra dentro do Brasil. São 6 milhões à vista, mais 450 mil por mês. Eu, com seriedade, olha, eu acho que o Egidio vai fazer um grande campeonato. O Egidio é um menino muito bom. No Palmeiras, a infelicidade dele, ele vinha sendo titular. Quem? O Edilson. O Edilson. O Edilson. Perdeu o pênalti. Não, o Edilson foi do outro lado. Não, eu tô falando do Egidio, como lateral. O Egidio foi. Eu acho que o Cruzeiro... O Egidio, o telespectador, é o meu testemunho. É o meu testemunho. Olha, a vida inteira eu falei. O Egidio, pra mim, é muito bom. 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 E aquele negócio, não jogou no Palmeiras, porque o Palmeiras é um... Não, ele era titular no Palmeiras e até perdeu o pênalti. É titular absoluto. Eu quero só falar rapidinho. Não jogou no Palmeiras. O Luiz Fabiano jogou no Palmeiras, Zé. Fabiano? Não, o Fabiano, que era do Cruzeiro. Fabiano. Ele jogou no Palmeiras, Zé. Então, é aquilo que eu tô falando. O Palmeiras é uma coisa fantástica, porque o Palmeiras tem um milhão de jogador e acaba não tendo nenhum. Por isso é que essa brigaiada e o técnico não para lá. Olha quantos técnicos passaram, né? Só aproveitar rapidinho, o programa tá no finalzinho aí. desejar um ótimo Natal para todas as torcidas, para todo mundo, que todo mundo tenha uma noite agradável, tranquila, junto com seus familiares aí, independentemente de torcida. A gente brinca isso aqui o ano todo. Você só na terça. Mas o Natal é uma época, um dia que todo mundo tem que compraternizar e estar junto aí dos seus. Muito bem. Feliz Natal a todos. Feliz Natal também. Chefe, obrigado. Obrigado, Afonso. Igualmente. A Caldeirada, quinta-feira, a partir das 18h, 19h30. Aguardamos todos. Muito bem, hein? No Mr. Carb, na Marquês de Valença, 99, o chefe tá te esperando. Ó, Vimar, você ouviu aí? Tá te esperando lá, hein? Tá te esperando lá. Grande abraço a todos. Até quinta, se Deus quiser. E ele há de querer. Hoje, a gente não falou do Mundial, não mostramos os gols. Mas eles estão aí. Na quinta, quem sabe você vê outra vez. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente.